Música Oi gente, depois de bons quilômetros aí na estrada de terra cheia de buraco e pedras chegamos aqui na Cascada de Los Alerses e agora nós vamos conhecer esse lugar e vamos levar vocês juntos com a gente vamos ver, falaram que é bem bonito dentro do Parque Nacional, como que é o nome do parque? Parque Nacional, não, é o Ruape Ruape e aqui é o caminho, é uma trilhazinha de 500 metros com dificuldade super baixa então tem até corrimão, super acessível e chegamos aqui na lateral da cachoeira depois dá pra ver lá de frente também ele tá chegando mais perto numa parte aberta aqui sem neblina tá ficando mais bonito ainda a cor da água vamos descer ali embaixo tem outro mirante ali pra ver outro ângulo da cachoeira tá parecendo mais bonito aqui de cima ó, esse mirador é bonito hein vamos ver a cachoeira de frente agora como que é ah, daqui já tá pegando mais sol ó nossa, olha a cor dessa água mano a cor da água de helheira é bonito mesmo, não tem jeito ah, ali tem uma cachoeira menorzinha ali pra trás mas a visual é a maior dessa aqui, olha o tamanho disso o rio é muito fundo o rio é muito fundo eu tô vendo aqui que tem 20 metros de profundidade aqui e esse rio é o rio manso, né, que ele faz essa cascada dos alerces aqui alerces são um tipo de árvore que a gente viu aqui que pode viver até 4 mil anos são as árvores que podem ser dos tipos mais antigos assim do mundo e aí ele vem daqui e desce até o oceano pacífico então ele nasce aqui nas geleiras e vai até o oceano pacífico aqui descendo esse caminho nossa, gente e mesmo sendo 20 metros dá pra ver o fundo do rio aqui na câmera não vai pegar mais se você assistiu esse vídeo até aqui significa que você gostou desse vídeo dos alerces então deixa seu like e se quiser ver mais vídeos nesse estilo se inscreve no nosso canal muito obrigada, até mais